A CIDADE NO BRASIL Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Lá, rá, rá, rí, rí, rá, rá, rá Por que você não cola em mim? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Você fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E onde está você agora? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Tô me sentindo muito sozinho Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Você fala que a gente cuida Você fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura E ei, 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 ei Onde está você agora? 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 O que é isso?